Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de passear, venha até França. A aldeia de França, dentro do Parque Natural do Montezinho, localiza-se junto à fronteira com Espanha. Surge a ninhada numa prega de terreno rodeada de montanhas. Junto ao casarito, estendem-se castagens e campos de cultivo. Para além da bela paisagem que rodeia esta aldeia, uma outra riqueza aqui já se oculta no subsolo. Falamos das minas de Eudo Pingão dos Quintais. Visite a aldeia de França. E aí E aí E aí Obrigado.